A partir de hoje começa uma série sobre três grandes mulheres do cinema de Hollywood. E no Para Todos de hoje a estrela é ninguém menos que Audrey Hepburn, a eterna bonequinha de luxo. Uma das maiores lendas de Hollywood. Foi ela quem deu vida a personagens icônicos como Elisa Dolittle, Holly Golightly e Sabrina Fairchild. Audrey Hepburn foi além de artista, um ícone da moda e uma humanitária. Conheça agora um pouco da vida dessa atriz que até hoje encanta gerações. Audrey Hepburn nasceu no dia 4 de maio de 1929 na cidade de Ixelles, na Bélgica. Filha única de pais divorciados, Audrey cresceu longe de casa em um internato na Inglaterra. Foi lá que se apaixonou pela dança. No entanto, em 1939 tem início a Segunda Guerra Mundial e Audrey, a contra gosto, vai para a Holanda com a mãe. Com a invasão nazista, a vida da família é tomada por uma série de privações. Anos mais tarde, com o fim da guerra, Audrey e a mãe voltam para a Inglaterra, onde retoma as aulas de balé. Mas sua professora foi categórica. Ela era alta demais e não tinha talento para se tornar uma grande bailarina. Desiludida, passou a trabalhar como corista e modelo fotográfica para garantir o sustento da família. E dali para os palcos foi um pulo. Na França, no saguão de um hotel, Audrey é descoberta e convidada para trabalhar na peça da Broadway intitulada Gigi. Logo depois, ela estreia em Hollywood, ao lado de Gregory Peck, no filme A Princesa e o Plebeu. A Audrey Hepburn, dentro da história do cinema, é uma atriz diferenciada, que ela se destaca como grande atriz, talvez não tão grande quanto uma Bette Davis, né? Mas ela tem uma coisa que é fundamental dentro desse período de Hollywood em que ela surge, que é chamada era de ouro dos grandes estúdios, que tem o estrelismo como um dos grandes mecanismos de publicidade para atrair o público para os cinemas, né? Que ela tem um carisma muito grande. Então, ela se adequa muito perfeitamente aos papéis em que ela trabalhou, sendo uma atriz sem formação dramática, digamos assim. Então, ela era uma figura que tinha um rosto muito expressivo, e que para o cinema isso é perfeito, né? Naquele momento. Audrey estava destinada ao sucesso. Não é à toa que, desde o início de sua carreira, trabalhou com grandes diretores de Hollywood. Ela parecia ter uma espécie de magnetismo, que encantava a todos. Ela teve muita sorte no início do cinema, né, de trabalhar, no início da sua carreira, de trabalhar com grandes diretores, né? O primeiro filme que ela faz, ela já ganha o Oscar de melhor atriz, que foi a Princesa do Plebeu, com o William Wyler, que era um grande diretor naquele momento, né? O segundo filme dela já é com o Billy Wyler, que é também um deus naquele momento, né? E com papéis muito adequados à sua figura física, né? Daquela menina que parece meio nobre, né? Que tem uma nobreza de alma até. Que esses personagens que ela vai fazer, tanto na Princesa do Plebeu, que ela faz o papel de uma princesa, né? Se passando por Plebeu, quanto no Sabrina, que ela vai fazer do Billy Wyler, que é exatamente o contrário, o oposto, ela é filha do chofer, e que entra numa família de ricos e que, a princípio, rechaçam ela por ela ter uma diferença social gritante entre eles, mas que ela tem mais nobreza do que eles. A nobreza não estaria exatamente na conta bancária, né? E isso é uma característica dela, se você pega as entrevistas com diretores, colegas de trabalho, a própria autobiografia, a biografia que escreveram sobre ela, era uma atriz muito intuitiva e que colocava muita sinceridade nos seus papéis. Então, ela vivia aquilo intensamente. Então, ela pode não ter sido, por exemplo, ela fez um filme logo depois com o Fred Zinema, também, um outro grande diretor, que é uma cruz à beira do abismo, em que ela faz uma freira. E, curiosamente, a única coisa que fica à mostra é o rosto. E ela tinha um rosto muito expressivo, né? Então, você sabe o que ela está sentindo, você sente, né? Pelo olhar, a contradição daquela freira, sem saber se ela é adequada ou não para aquele papel determinado, a vocação dela. Ela está sempre em conflito, se ela tem ou não vocação para aquilo. E isso, durante principalmente os anos 50, né? Que é o auge mesmo da carreira dela, quando ela ganha o Oscar, ela se torna conhecida, ela se torna um padrão de beleza. Fazendo sempre papéis de heroínas românticas, né? E junto com esse carisma que ela tinha e que, até hoje, é uma marca dela. As pessoas, às vezes, não conhecem os filmes dela, mas tem uma espécie de carinho pela sua imagem. E o Billy Wilder, por exemplo, soube usar essa imagem dela muito bem em dois filmes. Tanto no Sabrina, como isso que eu já falei dela, de ser essa figura nobre dentro daquela diferença social. E um outro filme que ele fez com ela, que é o Amor na Tarde, em que ela faz papel de uma falsa promíscua. Que ela finge ser promíscua para conquistar um sujeito promíscuo. E ele fica incomodado com aquela discrepância, porque ela não tem um rosto exatamente de uma mulher promíscua, né? Tem um rosto de uma mulher mais romântica, mais delicada, né? Então, o próprio Wilder falava isso. Ela não era exatamente uma mulher que você olhava e pensava em sexo, como uma Marilyn, como uma Rita Hayward. Mas você pensava no amor em si. Então, papéis de heroínas apaixonadas sempre caíram muito bem para ela. No Guerra e Paz, ou qualquer outro filme, Cinderela em Paris, mesmo nos musicais. My Fair Lady, mas ela não canta. E não dança exatamente. Ela foi dublada. A contragosto dela, porque no Cinderela em Paris, ela canta as músicas, ela não tinha uma grande voz, mas ela tinha uma voz rouca. Muito interessante e muito afinada. E como o My Fair Lady foi baseado numa peça musical, a Julie Andrews, que fazia isso na Broadway, era um estrondoso sucesso. Eles não quiseram arriscar com a voz dela, que não era tão potente. Mas ela está muito bem no papel. E ela faz uma coisa com o Eduardo Leone, o montador e falecido professor de cinema. Ele falava o seguinte, que no teatro, a Julie Andrews era perfeita por ser um musical, ao vivo, precisar da música. Mas que a Julie Andrews funcionava bem como florista, não tanto quanto dama. E como ela antes é uma florista que se transforma numa dama, e a última imagem é a que fica, que a Audrey Hepburn, no cinema, ela imortalizou a dama. Porque a florista, ela vai ser suplantada pela dama. E é o papel dela mais forte. A grande dama do cinema. Uma mulher de classe, uma mulher refinada. Até pela própria parceria dela com o Givenchy, desde o início. Essa figura icônica que ela vai se tornar, de moda e de beleza, tem muito a ver com os papéis que ela também encarnou no cinema. E por mais que as pessoas não conheçam muito desses papéis, eles acabaram passando para essa figura mítica que as pessoas hoje em dia conhecem. E que vai culminar no Bonequinha de Luz. Que ali, eu acho que não naquele momento, mas até depois, com os anos, o filme foi se tornando cult, e a figura dela foi se tornando famosa, muito naquele papel, os óculos escuros usados de dia ou de noite, a piteira, o coque, o vestido preto. O grande papel da Audrey Hepburn no cinema foi a mulher apaixonada. Que você acreditava que existia amor naquela mulher. E por isso ela era tão boa atriz. Porque não adianta um ator ser grandioso e não conseguir transmitir os sentimentos para o espectador. E ela conseguia. E não foi só no cinema que Audrey deixou sua marca. Além de ter sido embaixatriz da Unicef de 1987, até sua morte em 1993, a atriz foi conhecida por ter um estilo único, se consagrou como ícone fashion e chegou a ser musa de um dos estilistas mais famosos da alta costura. Ela sempre foi muito clássica, porque até pelo começo de vida dela, que ela começou como bailarina. Depois ela começou a carreira de modelo, e aí que ela foi descoberta e começou no cinema. E sempre muito clássica mesmo, já era do estilo dela, né? Então esse lado ela levou a vida toda. Ela editou um estilo que dura até hoje. Se você pegar os filmes dela até hoje, eles são atemporais, né? A roupa que ela usou, por exemplo, um bonequinho de luxo, hoje se você for a uma festa com ele, você vai estar chique do mesmo jeito. E isso foi o quê? 1961, né? O filme Bonequinho de Luxo. Foi em 1953 que o estilista Uber Givenchy conheceu sua musa inspiradora. Audrey e Givenchy tinham em comum a temporalidade. Foi essa parceria que imortalizou o conceito do pretinho básico na famosa cena de A Bonequinha de Luxo. Tem uma história bem interessante, porque foi num dos filmes que ela foi fazer, uma estilista de filmes mesmo, né? Ela criava figurino, uma figurinista. Ela, na época, não quis interferir tanto. Então deu as diretrizes pra ela e falou pra ela ir procurar no mercado o que existia. E ela deu um dos endereços, foi o endereço do Givenchy. Quando ela chegou, ele achou que era a Catherine Hepburn, nem conhecia a Audrey Hepburn. E quando ele viu que era ela, ele nem quis muito atender, porque ela não era conhecida nem nada. E ela foi persistente. Ela ficou e a partir dali, ela já começou a montar o figurino do filme Sabrina. Quando ela vai fazer o Sabrina, e ela precisava de um figurino pra voltar de Paris sofisticada, o figurino da Edith Head, que era a grande figurinista da Paramon naquele momento, ela estava acostumada a fazer figurinos pra mulheres mais robustas, digamos assim. E a Audrey Hepburn não gostou do... porque ela ficava faltando coisas pra ela, no figurino. Ela não preenchia aquele figurino. Então, ela foi atrás de um figurinista de alta costura que estava acostumada a lidar com modelos mais magras e que ela pediu, olha, eu preciso que você resolva os meus defeitos. A partir dali, eles montaram uma parceria que foi a vida toda. Porque além da parceria nos filmes, que eles fizeram acho que uns seis filmes juntos, ainda ela usou a roupa dele a vida toda. Então, eles criaram não só uma parceria de filme, mas de amizade mesmo, do dia a dia. O estilo de Audrey Hepburn continua sendo referência. É um símbolo de elegância que se adequa a qualquer tempo. Ela era magra, muito magra até pra época. Não era um padrão tão comum no cinema, né? Uma magreza daquela. E hoje, as modelos, hoje é que tem aquele padrão de magreza e de corpo. Então, com isso... E ela sempre teve uma forma de vestir assim. Ela nunca foi muito de cores. Ela sempre usou muito preto, branco, bege. Sempre tons neutros. E sempre muito clássica, né? E aí, ela imortalizou uma série de peças. Virou referência, né? Hoje, todo mundo conhece o pretinho básico do filme, do bonequinha de luxo. E ela imortalizou também o sapato clássico, também com o saltinho mais baixo, que tanto que é chamado o salto Sabrina, né? Por causa do filme. Então, ela criou, realmente, ela criou referências. E eu acho que hoje está muito mais atual. O Para Todos fica por aqui. No próximo programa, você confere um pouco sobre a trajetória de Marilyn Monroe. Até lá! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.